Na andada do baseado, eu avistei Aquela novinha do cabelo enrolado, me encontrei Veja só, como ela desce, flexiona, chota Pra todo mundo ver que ela é gostosa Conheceu o baile dos irmãos E não quer mais ir embora Ah, sentando igual ela não tem Então vai sarra na gloquiagemada Se quer fudê, tô desenvolvido, vem Catrapa da palma, catrapa da palma Eu vou de tu! Que ele ganha aí? Então vai sarra na gloquiagemada Se quer fudê, tô desenvolvido, vem Catrapa da palma, catrapa da palma Leva mal não Qual é a sua menor disposição? Na andada do baseado, eu avistei Aquela malinha do cabelo enrolado Me encontrei Veja só, como ela desce, flexiona, chota Pra todo mundo ver que ela é gostosa Conheceu o baile dos irmãos E não quer mais ir embora Ah, sentando igual ela não tem Então vai sarra na gloquiagemada Se quer fudê, tô desenvolvido, vem Catrapa da palma, catrapa da palma Sentando igual ela não tem Então vai sarra na gloquiagemada Se quer fudê, tô desenvolvido, vem Catrapa da palma, catrapa da palma Eu vou mal não Qual é a sua menor disposição? Tchau 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 Tchau, tchau.